Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo tendo a certeza que alguns jogos vão decepcionar e outros eu tenho a certeza disso. Espero que vocês também. Eu sou o Kid Lancaster e estamos no canal NR16 Extreme Force. E no vídeo de hoje vamos falar dos próximos jogos que chegarão na Plus para a Playstation em maio de 2024. Vambora! Demorou, mas chegou. O momento de apresentar os jogos para a Plus Essential de maio de 2024. Os jogos serão liberados para baixar no dia 7 de maio e nesse mês teremos Aventura, Futebol, Mais Aventura e Souls-like Fofinho. Começando com FIFA 2024, ou melhor, após a mudança de nome para EA Sports Futebol Clube 2024, tanto para Play 4 e Play 5. O jogo de futebol com mais de 19 mil licenças oficiais, a maior quantidade de equipes e estatísticas suportadas até o momento. As atualizações incrementais que melhoram o jogo, mecânica e aparência, estão aqui com a Hypermotion, um sistema desenvolvido pela EA. E é claramente o mais próximo de um futebol que um jogo pode chegar, até o próximo jogo de futebol chegar. Contando também com o futebol feminino até o nível de Liga dos Campeões, assim como os homens, com um modo carreira abrangente, permitindo que até o fã de futebol mais desconhecido possa levar o Flamengo à Premier League. E o controverso Ultimate Team continua nos permitindo construir nossa própria equipe de lendas de agora ou do passado. Melhor momento para quem gosta desse jogo, pois o 2025 nem foi anunciado e esse foi lançado há menos de um ano. Agora com Ghostrunner 2, apenas para o Play 5. Esse jogo mistura o pakur e FPS e vai exigir que seus reflexos estejam mais afiados que sua katana. Um sou like de ninja futurístico pós-apocalíptico, com uma regra básica, vacilou, morreu. O que significa que você morrerá várias e várias vezes, mas isso, não se preocupe, pois reaparecerá na mesma sala. E cada vez vai aprender um pouco mais sobre a última batalha que enfrentou. Você é um ninja cibernético, com uma katana na mão e o poder de destruir salas inteiras de bandidos em segundos. No primeiro jogo, ficamos sabendo quem nós éramos e escapamos da torre maldita. E agora, a inteligência artificial que domina esse mundo está tentando assumir essa versão da realidade. Com a evolução da estrutura de missão desde o primeiro jogo, com novas habilidades para dominar e alguns níveis não lineares. E claro, uma moto bonitona para andar pela cidade. E em Tunic, que já temos um vídeo dele, vou deixar aqui no kart, também para Play 4 e Play 5. Um souls-like fofinho de raposinha, ação frenética que se parece muito com o Link do Zelda. Nosso trabalho nesse jogo é libertar um espírito ansioso de uma raposa, preso em um cristal, explorando o mundo e depois lendo o manual. E falando assim, pode até parecer chato, mas é bem interessante. Pois a forma como é construído é brilhante, pistas estão em todo lugar, novas mecânicas podem ser encontradas mudando a câmera do modo que você joga. E o melhor, todas as coisas estão escondidas e, algumas vezes, bem debaixo do seu nariz. Combate torna-se cada vez mais técnicos, com inimigos gigantes e espertos, que às vezes uma esquiva perfeita resolve. E você quer uma sugestão para o que vai jogar esse jogo? Leia o manual, pois é muito importante na sua caminhada. E por último, e não menos importante, a expansão do Destiny 2, Lightfall. Nessa expansão, os guardiões são enviados para Netuno, para lutar contra a Legião das Sombras. Isso leva a uma nova capacidade de dominar poder sombrio, com uma garra de chicote fria para atravessar caminhos. Essa, até o momento, é a atualização final, que teve um grande sucesso. Então agora é um bom momento para voltar. Para você que gostaria de retornar a explorar o espaço, é uma ótima pedida. Com grandes melhorias também no modo multiplayer, Destiny continua sendo um dos jogos-serviços mais bem-sucedidos. E você, algum dos jogos gostosos vai ganhar algum espaço no seu Playstation? Vota lá na aba Comunidade, é rapidinho, é pro meu TCC. Obrigado. E se chegou até aqui, corte o joinha. Se não for inscrito, só se você estiver em Netuno, aproveita e se inscreva. Ative o sininho fofinho, rapidinho, para não precisar de ler o manual. E assim, não perder nenhum vídeo do canal. E tchau, tchau.